Olá, galera! Meu nome é Calão Trindade e esse é o nosso canal. Bom, galera, o vídeo de hoje eu vou estar... Nossa, me atrapalhando o meu vídeo, viu? Ai, eu não tô com culpa dos alunos, tá chegando mensagem, né? Ó, primeiramente, vou mostrar um pouco do meu dia. Hoje é que dia? Hoje é terça-feira. Ei, vai ter aula de polinha agora de tarde? Maradona, não me fala isso, não. Aqui, ó! Gente, galera, tô indo pra escola. Sim, mas peraí. Tô indo pra escola agora. Pode passar por cá? Tô indo pra escola agora buscar os livros. Ou seja, buscar os objetos pra mim começar a minha depressão. Aí, então, galera, minhas aulas estão sendo online de manhã. Só que eu não tô gravando por conta que tô usando o celular pra assistir as aulas. Aí fica difícil, né? Mas vou gravar a minha tarde e um pouco da minha noite, ok? Então, quando eu chegar na escola, eu gravo com vocês aqui. Morri. E é sobre livros pesados. Vai passar onde ou já vai embora? Guilherme. Oi? Eu tô no celular. Ah, tô lá porque... Ah, o celular é seu. Ah, tá. É que ela é pobre, gente. Eu comprei um iPhone pra ela e ela vai pegar agora, entendeu? Total. Peguei os livros, estou aqui quase morrendo. Tomara que duas semanas... Daqui duas semanas eu volto pra cá. Vou rezar pra o cara do iPhone tá lá, porque eu tenho dinheiro aqui pra pagar, né? Não, mas duro. Mentira, eu sou rico, minha filha. É rico, mas pode... Boa, galera, depois de terminar aqui eu vou pegar o celular, vou lá pra casa tomar banho pra ir pra uma reunião, porque eu sou sério, eu sou pessoa de reuniões, coisa séria. Ela também vai lá pra pirraçar um pouco, entendeu? Não, não vai te morrer. Gente, eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Tá gravando? Você tá morrendo? Tô gravando que eu tô morrendo, pelo menos o povo saber. Esse livro tá tipo assim... Eu falei assim, gente. Eu tô gravando na rua porque nesse momento eu tô todo suado, todo desbagajado. Eu tava com o livro nas costas, eu falei. O povo que carrega muito peso nas costas tem problema de coluna, então eu coloquei na barriga. Tomara que eu não fico de problema de barriga. Tchau. Até daqui a pouco. Tomar banho. Pera aí, Gordinha, ó. Cheguei morto da escola. Não sei se dá pra vocês verem, porque a câmera é péssima. Exposição tá péssima. Mas, ok. O café já tá arrumado. Vou usar isso. Nem a minha, mas tô usando. Gente, vou tomar banho, vou arrumar. Na hora que eu estiver saindo daqui, eu volto falar com vocês aqui. Tamo chegando aonde? Em Paris, aqui não. Tamo indo é para buscar a Kimberly e depois ir pra reunião. Ah, você tá gravando. Porque nós somos pessoas de negócios. Tô gravando, quer? Não, não me filma não. Tinha filmado aquela... Mas, onde você tá agora? Tomei banho, gente. Tô agora... Não, imagina. Tô agora bem... Tô jogando aqui no Paris, gente. Chamar a Kimberly aqui e gravar a torre de Paris. Torre Eiffel. Quando chegar no Paris, eu volto. Gente, aqui tá a árvore. A árvore cresceu. Tô tampando a torre Eiffel. Mas é aqui. Ali fica o rio. O rio que não tem lá no negócio, mas aqui tem. Até melhor, né? Torre com rio. A outra tá ali, chamando Kimberly. E é sobre, entendeu? Aí, gente. Agora eu só vou gravar quando eu chegar lá por perto. Porque eu tô morrendo aqui pra conversar. Porque caminhar e conversar comigo não dá certo. Entendeu? Gente, chegamos aqui na reunião. Boa tarde. Boa tarde. Pessoa pra mim ou só não sei. Tá faltando Kimberly... Ah, não sei mais. Felipe. É, tem Felipe também. Tem que Felipe? Mas só pra lá, gente. Tá. Tá. Falta mais pontos. Não é claro? Não é claro também. Não é claro também. Saímos da reunião. Ah, o recorde. Toma. Não. Calma, peraí. Deixa eu te mostrar. É a minha e Kimber. Ela é doida. Gente. Ai. Eu faço isso aqui já por um mês. E o outro aqui tá com peso aqui. Ela não quer deixar ninguém pegar dele. Como é que tá no meu braço? Olha. Deixa. Ó, presta atenção. Boa tarde. Terminamos a reunião. Já fizemos nossos projetos na nossa empresa, não foi? Não. Fizemos, não me enfia. Nós somos ricos. Nós somos pobres. Eu sou rico. Eu não converso com gente pobre. Sai pra lá, pobre. Vamos. Eu chuto pobre. Brincadeira, gente. Eu sou muito humilde. Ele chuta pobre na rua. Mentira, que eu sou humilde. E não para... Igreja. Porque nós somos de... Deus. Ô, glória. Amém. Essa daqui não quer gravar, não. Foi a máscara da influência boa. Que influência, mas... Pô, gente. O meu dia tá sendo esse, entendeu? Se vocês gostarem, deixem o like. Se não gostarem, deixem o like e sai do vídeo. Ai, você tá gravando o seu canal? É. Ai, meu Deus, não sabe. Você já apareceu no meu canal. Essa daqui, Maria Antônia. Essa daqui é quem? É, adivinha aí meu nome. Ana Clara. Ana Clara. Gente, quando chegar lá na igreja, eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Porque eu não posso gravar muito, porque... Ele vai servir hoje. Não é nem só por causa que eu vou servir. É por causa do grupo de oração, entendeu? Se fosse pra gravar alguma coisa, eu iria gravar pra você dar na página... Do grupo. Do grupo, entendeu? Então, se vocês... E vocês, adolescentes e crianças... Vai estar o link aqui também, o Instagram do grupo de oração, porque lá vai ter todos os cards para... O grupinho de oração infantil para crianças e o grupo de adolescentes. E você, que é criança, você que é adolescente... E o grupo de oração, né? Mas deixa eu fazer meu convite. Vocês que são crianças e vocês que são adolescentes, estão mais que convidados para participar do nosso grupo de adolescentes, que acontece todas as festas-feiras, às 19h30, na Igreja Matriz, e o Ministério para as Crianças, o grupinho de oração para as crianças... Que também acontece lá, o som tá atrapalhando. Exatamente. E o grupo de oração, que é pro pai de vocês. Exatamente, pros pais, pras mães, pras tias, pro responsável. Então, o link vai estar aqui, o grupo de oração, essa daqui é... Ana Clara. Ana Clara. Vai estar o link também do Instagram dela, ok? Daqui a pouco eu volto. Querido Santo, venha ser do Santo. Falou. Espera aí. Olá, galerinha. Vocês vão saber a nossa fofoca. Eu tento dizer a gente conversar. Vai, bora conversar. Bora conversar, gente. Deixa a sua iluminação, deixa eu volto. Tá bom, vai, coloca. Calma. A gente vai conversar, espera, Marantunia. Oi, gente. A iluminação tem que ser contra. Olá, contra. Contra, no caso, assim. Assim, oi, tudo bem? Bom, galerinha, saímos aqui agora. Esse foi o vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Siga nós na rede social, que eu tava aqui no link da descrição. Hoje foi o que, Ana Clara? Hoje? Foi chuva. Foi, choveu, gente. Gente, a gente tava lá, servindo no meio, lá na praça. No caso, começou a chover. Aí as crianças, tchau, vai chover, vai chover. Mas isso o senhor nos capacitou para resolver. Exatamente. Foi maravilhoso. Então foi esse vídeo. Um super beijo. E tchau, até a próxima. Compartilha com amigos. E se inscreva no canal. E venha pro grupo de oração. Exatamente.